Vem na quebradeira Vem na quebradeira Acompanha o ritmo da dança Acompanha o ritmo da dança Vem na quebradeira Vem na quebradeira Vem na quebradeira Um copo de um uísque na mão Penta e desceu com o GW cantando Bom ano a vida, chega pra cá, mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca, roliza Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca, roliza Tu vem com a buzeta e começa a sentar Pacete, caralho Vem na quebradeira 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 Acompanha o ritmo da dança Acompanha o ritmo da dança Vem na quebradeira Vem na quebradeira Vem na quebradeira Um copo de um uísque na mão Penta e desceu com o GW cantando Bom ano a vida, chega pra cá, mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca, roliza Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá Vou te botar bem piroca, roliza Tu vem com a buzeta e começa a sentar Pacete, caralho Vem na quebradeira Vem na quebradeira Quebradeira Vem na quebradeira 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 Caral funk Pra mim você é o mais pica danado Caralho 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 Obrigado.